Que dança é essa que agora você vê? Que dança é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira, se chama Maculele Essa é a dança guerreira, se chama Maculele Que dança é essa que agora você vê? Que dança é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira, se chama Maculele Essa é a dança guerreira, se chama Maculele Surgeu o Conego do Quilogo do Palmar Digo lutou pra poder se defender Por resumir seu nome ficou na história Mapulelê, essa luta é pra valer Que luta é essa que agora você vê Mapulelê? Que luta é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira que se chama Mapulelê Que luta é essa que agora você vê Mapulelê? Que luta é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira que se chama Mapulelê Essa é a dança guerreira que se chama Mapulelê Mapulelê, o guerreiro da sua tribo Com os bastões ele lutou até morrer Por resumir seu nome ficou na história Mapulelê, essa luta é pra valer Que luta é essa que agora você vê Mapulelê? Que luta é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira que se chama Mapulelê Essa é a dança guerreira que se chama Mapulelê Surgiu com o negro dos quilômetros pra valer Que luta é pra valer E ele lutou pra poder se defender Por resumir seu nome ficou na história Mapulelê, essa luta é pra valer E vai embora Que dança é essa que agora você vê? Que dança é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira, se chama Baculelê Baculelê, o guerreiro da sua tribo Quando os bactões ele lutou até morrer Pois o seu nome ficou na história Baculelê, luta pra se defender Que dança é essa que agora você vê? Que dança é essa que agora você vê? Essa é a dança guerreira, se chama Baculelê Quando um bagão bate, o meu corpo se arrepia Traço o maculelê dia dois, dois, pia É maculelê, é maculelê O maculelê é uma dança nacional Criada pelo tempo Brasil Colônia Vai embora É maculelê, é maculelê Quando o maculê bate o meu corpo se arrepia Traço o maculelê dia dois, dois, pia É maculelê, é maculelê Traço o maculelê da Nassai da Ribeira Foi onde eu aprendi essa arte brasileira Vai É maculelê, é maculelê O maculelê é uma dança nacional Criada pelo tempo Brasil Colônia É maculelê, é maculelê É maculelê É maculelê É maculelê É maculelê É maculelê É maculelê